Com três edições já realizadas, a jornada jurídica da FAMUTUM consiste em uma semana de palestras de alto nível. Nos dias 27, 28 e 29, acontece a quarta edição com palestrantes renomados do Estado. A jornada jurídica consiste também em uma disciplina da matriz curricular do curso. E aí a jornada jurídica vem trazer conteúdos jurídicos que não são vistos dentro da sala de aula e são necessários para o aluno, como uma atividade de extensão. Então trouxemos aí assuntos variados, não ficamos focados em uma seara só do direito e eu espero que todos aproveitem e que seja proveito esse conhecimento. Conversamos com os palestrantes que destacaram a importância dos temas reforma tributária e os impactos para o agronegócio e limites do marketing jurídico para a caminhada acadêmica dos futuros advogados. O direito, ele dá oportunidade para aqueles que participam do ramo do direito de dialogar com a sociedade, levar boas informações, levar bons conceitos. E os acadêmicos participando desse ambiente de debate, ele colabora com esse momento de conscientização da sociedade, esclarecimento das dúvidas. E como disse, a reforma tributária, ela vem sendo debatida e é salutar, trazer para a academia e a academia levar para a sociedade. Como a advocacia é uma profissão que tem várias restrições, a ideia é justamente apresentar quais são as possibilidades, o que pode ser feito para que o advogado no futuro não venha incorrer em nenhuma infração ao código de ética e possa aí fazer o seu marketing dentro daquilo que é permitido. Nesta sexta-feira, a jornada jurídica encerra com a palestra do Carlos Eduardo, especialista em direito penal, abordando o tema acordo de não persuasão penal, aspectos teóricos e prático, às sete horas da noite, no auditório da faculdade. Legenda por Sônia Ruberti